Numa pequena cidade chamada Arapoema existia dois amigos, Pedro e Paulo, que sempre estavam juntos e gostavam de brincar e conversar sobre tudo. Um dia ele se encontra na praça ao lado da igreja com suas bicicletas e decide ir até o rio, pois o dia está muito quente, ideal para nadar. No meio do caminho aparece Gabriele, uma menina bonita e boa que estudava junto com eles e disse Para onde vocês estão indo? Vamos para o rio! Posso ir também? Claro que sim! Então eu não vou! Paulo vai embora sozinho. Ele está muito triste e é chateado por seu amigo ter trocado. Pedro e Gabriele vão para o rio juntos e resolvem nadar. Os dois entram no rio e quando começam a brincar, Gabriele se afoga e Pedro grita pedindo socorro. Socorro! Socorro! Paulo escuta o pedido de ajuda, mas nem liga por seu amigo e continua indo embora. Pedro continua pedindo ajuda. Quando aparece um golfinho que salva, Gabriele a leva para a beira do rio. Quando Gabriele acorda, Pedro pergunta. Por que você não disse que não sabia nadar? Porque tive vergonha. Os dois resolvem brincar na floresta, ter pique-esconde. No meio da brincadeira, Pedro encontra um macaco muito bonito e começa a segui-lo. Quando ele percebe, está perdido e começa a chamar sua amiga Gabriele. Gabriele! Gabriele! Paulo estava passeando pela floresta e encontra Gabriele. Ela contou que Pedro estava perdido e pede ajuda. Paulo se arrepende de não ter ajudado antes e resolve ajudá-lo. Depois de muita procura, eles acham Pedro. Esse abraço, Paulo diz. É melhor brincar do que brigar. Juntos vão para o rio. Paulo ensina a Gabriele a nadar. A partir desse dia, tornaram-se amigos para sempre.